Fala pessoal, e hoje a gente vai apresentar o nosso Water Blue que é o nosso corante para lagos, piscinas naturais, piscinas normais também, tradicionais para você deixar sua água com aquela coloração de azul cristalino então fica ligado que a gente vai apresentar para vocês o resultado na prática Música Bem gente, eu sou o Rafael Forest, sou zootecnista e sócio diretor da Brasil Pieces e hoje eu vou apresentar para vocês o Water Blue que é o nosso produto para coloração de piscinas naturais, lagos ornamentais e piscinas tradicionais a gente está aqui no nosso mostruário, essa aqui é a nossa piscina natural aqui na nossa fábrica, então se você quiser conhecer pode ficar à vontade para vir visitar a nossa estrutura hoje nós somos uma das maiores importadoras e fabricantes do ramo no mundo exportamos e temos projetos em todo o país e eu já vou abrir aqui esse produtinho que ele rende 10 mil litros então ele é um produto para 10 mil litros, essa embalagem vem com mil litros eu só estou um pouquinho sem unha, vamos lá beleza só que temos um porém essa nossa piscina tem 40 mil litros então a gente vai ver o resultado que ela faz em 40 mil litros vocês veem aqui ó, que é um corante natural, não faz mal para os peixes tá bom? então ele vai deixar a sua piscina, seu lago ornamental com essa coloração azulada então vamos lá para o teste ah, só para explicar para vocês essa aqui é uma piscina natural vocês veem que é como se fosse uma praia nós temos aqui a nossa areia ornamental tem toda a estrutura para fazer a ornamentação a gente só não tirou a nossa capa de piscina que nós mesmos fabricamos porque é um testinho bem rápido eu vou jogar você pode misturar ele num balde ou aplicar diretamente no lado aqui eu vou aplicar diretamente perto da nossa bomba que a própria bomba de água vai fazer a mistura tá bom gente? olha pessoal, o que acontece? eu vou aplicar aqui perto da nossa bomba aqui a nossa piscina natural vocês veem que aqui é o revestimento de areia tem textura de areia e tudo mais e a gente vai aplicar direto na bomba ó, vocês podem ver a coloração a ideia é a coloração que está nessa tonalidade então quanto mais quanto mais azulado que vocês queiram deixar a piscina mais vocês vão aplicar o nosso water blue por que eu estou aplicando aqui perto da bomba? que aí já vai sair lá no chapariz ó, tá vendo como já está ficando azulado da água do chapariz? e ele mesmo vai fazer a mistura aqui na nossa piscina o legal é que vocês já viram a coloração que ela estava antes e vocês já vão ver a coloração que ela vai ficar só com um litro de produto a tendência é ela ficar com essa cor bem azul cristal isso a gente vai falar de um lago de uma piscina natural de 40 mil litros com um produto só para 10 mil litros, tá? ó pessoal eu ainda estou com o mesmo potinho aqui aplicando devagarinho e já está pegando uma coloração boa não sei como que está aí no vídeo mas ainda falta um terço do produto e vocês vão ver o resultado daqui a pouco bem pessoal a gente acabou de aplicar eu acho que demorou uns 3, 4 minutinhos para aplicar tudo o interessante é vocês sempre depois que jogar todo o produto vocês pegarem e colocar a água aqui dentro para aproveitar bem o que ficou retido aqui dentro do recipiente, tá? e vocês vão ver, ó eu acho que agora vai pegar bem a tonalidade do azul conforme ela vai mudando a tonalidade vai ficando bem clarinha na borda e mais escuro no fundo ó aqui na escada que bacana o tom de azul cristal que ele dá, né? e uma coisa muito importante, pessoal é vocês deixa eu terminar de virar aqui uma coisa bem interessante é vocês saberem que por se tratar de um produto natural a ultravioleta, o ozônio esses equipamentos para clarear a água elas vão acabar né? deixa eu misturar aqui eles vão acabar, ó clareando a água conforme você vai deixando o seu lago sua piscina recircular tá bom? então se você adicionar muito cloro se você colocar bastante ozônio então se você colocar muito ozônio se você colocar muita ultravioleta muito cloro isso com o tempo vai atacar né? o reagente que é azulado e vai transformar o seu lago de novo numa água cristalina tá bom? então vocês sempre vão ter que estar repondo aí a cada 20 dias um mês tá repondo o corante azul tá? então o waterblue você sempre vai estar trabalhando com ele pra deixar nessa tonalidade aqui de paraíso do caribe né? igual o meu funcionário acabou de falar então é isso aí galera se você tá querendo uma piscina natural um lago ornamental com esse tom de azulado bem bacana entre em contato trabalhe com os melhores trabalhe com a Brasil Pieces e não se esqueça de curtir o vídeo seguir a gente no nosso Instagram Facebook TikTok LinkedIn né? e também seguir a nossa playlist aí no canal do YouTube valeu galera deixa seu comentário aí suas perguntas e até a próxima fala pessoal Rafael Floreste aqui da Brasil Pieces uma semaninha depois da gente ter colocado o produto eu vou mostrar o resultado lembrando pra vocês que a água baixou bastante por conta que o chafar ficou ligado todos esses dias tá vendo? e perde bastante água e tudo mais né? vocês podem ver também que a água tá bem azulzinha bem cristalzinha né? um verde bem cristal bonito pra caramba então se vocês estão buscando um resultado desse uma aguinha bem limpinha né? aí vocês podem usar aí o Water Blue que dá esse resultado bacana pra vocês tá bom? então você que gostou se inscreve no nosso canal curte o vídeo se tiver alguma dúvida deixa aqui na descrição e não esquece de seguir a gente no TikTok Instagram aqui no canal do YouTube Facebook LinkedIn e outras redes sociais aí que estamos presentes com o nosso dia a dia valeu gente até a próxima tchau tchau tchau